Diz assim, E um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz o filho e lhe porás o nome de João. Ainda de pé, aleluia, não desfazendo a oração do irmão, nós vamos dirigir mais uma oração a Deus no nome de Jesus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Senhor da glória, estamos aqui nesta noite. Espírito Santo, neste ciclo de oração, Pai, parabéns dizer a ti. Na beleza, Pai da santidade, o Senhor sabe, Deus, como cada servo, Jesus Cristo e cada serva do Senhor estará, aleluia, como o Senhor sabe, como cada um chegou aqui. Deus, nesta tarde eu acredito, Deus, que o Senhor, Deus, trouxe o teu servo e a tua serva aqui, Deus, para falar, aleluia, ao coração de cada um. Então, fica conosco, que o Senhor cresça e que nós diminui, os irmãos diz, por assentar o nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, aleluia. Eu quero pregar nesta tarde, aleluia, uma palavra do Senhor Jesus Cristo sobre promessa, louvado seja Deus. E nós lermos a Bíblia, nós folhearmos a Bíblia, aleluia, nós vamos ver que a Bíblia, aleluia, é um livro de promessa, começar em Gênesis, com a promessa daquele que esmagaria a cabeça da serpente, e a Bíblia vai terminar com as promessas no livro de Apocalipse, com o livro, com o juízo final, e vitória daqueles que estão com salvos, com Cristo, Jesus Cristo, aleluia. Mas antes de chegar no texto, aleluia, nós vamos ver que, falar em promessa de Deus, aleluia, vamos ver que Jesus Cristo, certa feita, para escolher os doze discípulos, não foi chegar e dizer, vem Marco, vem Mateus, vem João, aleluia, não. A Bíblia diz que Jesus Cristo, aleluia, antes de Ele escolher os doze discípulos, para iniciar com doze pessoas, aleluia, seu ministério, um que traiu Ele, que foi Judas Cariote. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, aleluia, Ele logo, aleluia, ia consultar a Deus, primeiramente, aleluia, para ver se Deus queria que eram aqueles mesmos que iam, aleluia, seguir Jesus Cristo, aleluia. E eu quero dizer para você que estar aqui nesta tarde, aleluia, que Deus, aleluia, está dizendo para mim e para você, que antes de você fazer alguma coisa, aleluia, pergunte se está na direção do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que Jesus Cristo, Ele inicia o seu ministério, aleluia, com doze discípulos, Judas, Iscariote, aleluia, Ele traiu a Jesus Cristo, aleluia. E diz a Bíblia Sagrada, aleluia, no livro do Evangelho, aleluia, segundo Mateus, louvado seja Deus, que Jesus Cristo, aleluia, certa feita, aleluia, Ele aparece para os discípulos, Ele está com os seus discípulos e diz, aleluia, e vós, quem dizia os homens, seu filho do homem. E diz a Bíblia Sagrada, que um dos discípulos disseram, um dos discípulos disseram, um dos discípulos disseram, João Batista, outro é Lia, ou um dos profetas, que ressuscitaram, louvado seja Deus. E diz a Bíblia Sagrada, que Jesus Cristo, Ele chega até Pedro e diz, e vós, quem dizias que eu sou louvado seja Deus? E Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aleluia. E quando Jesus Cristo, Ele ouve aquilo de Pedro, aleluia, Jesus Cristo disse, tu és Pedro, e sob esta pedra, eu edificarei a minha igreja, aleluia. Aleluia, já vemos, aleluia, que Jesus Cristo, Ele já fez uma promessa, que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja, louvado seja Deus. Eu quero dizer para você, aleluia, que a igreja não é aquilo que foi formado por mão de homem, igreja é aquilo que foi formado pelo próprio Deus, que é eu, e é você, que é templo do Espírito Santo, de Deus louvado seja Deus. Eu acredito, aleluia, que pode mexer com quem for, aleluia, mas se mexer com a igreja, está mexendo com Jesus Cristo. Nós temos base bíblica, aleluia, de que se mexer com a igreja, aleluia, está mexendo com Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer, e vai contar, e vai relatar sobre a vida de um homem por nome de Paulo, mas antes de Paulo, aleluia, ser transformado em um Paulo que era Saulo antigamente, aleluia. A Bíblia vai dizer que Saulo, aleluia, ele pegava os irmãos, não tinha pena, Saulo ele não gostava de crente, aonde Saulo sabia que estava um crente anunciando a Jesus Cristo e pregando este evangelho. A Bíblia vai dizer que Saulo pegava os irmãos, acabava com o culto, pegava os irmãos dentro de casa e saia arrastando, querendo parar com este evangelho, louvado seja Deus. E diz a Bíblia que certa vez de Jesus Cristo, aleluia, aparece a Paulo, aleluia, Saulo, aleluia, diz, e vós, aleluia, porque você está me perseguindo, aleluia. Saulo, Saulo, porque me persegue, aleluia. Então se mexer com a igreja, aleluia, pode mexer com quem for, mas se mexer com você, não vai dar bem, aleluia. Para quem está mexendo com a igreja de Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer, aleluia, outra promessa, aleluia, que é de impactar a igreja de Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, aleluia, ele vai para Cujo Carvalho, aleluia. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, ele é traído por Judas Iscariote, a qual Jesus Cristo já disse que um de vós, aleluia, que ele tinha escolhido era um diabo. Louvado seja Deus. E diz a Bíblia Sagrada, aleluia, que Jesus Cristo, aleluia, ele é levado para Cujo do Carvalho. E lá na Cujo do Carvalho, a Bíblia vai dizer, aleluia, que é perguntado, aleluia, que quer que sorte. Jesus Cristo ou Barrabás. Louvado seja Deus. E diz a Bíblia que a multidão dizia, solta Barrabás, mas Jesus Cristo, crucificam. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Infeliz de nós, aleluia, que Jesus Cristo olhasse que nem olha o homem. Louvado seja Deus. Se não fosse, aleluia, infeliz de mim, infeliz de você, se Jesus Cristo não tivesse ido para a cruz do Carvalho, dar a vida dele por mim e por você. Louvado seja Deus. Então eu quero dizer para você nesta tarde, aleluia, que estar aqui, você que escolheu a boa parte que foi estar aqui, aleluia, pede Jesus Cristo para ouvir a palavra do Senhor. Eu quero dizer para você que Deus lhe trouxe aqui, porque ele, Deus, quer falar com você. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E diz a Bíblia Sagrada que é o terceiro dia, Jesus Cristo, aleluia, ele ressuscitou. Aleluia. E diz a Bíblia como estava escrito, ele disse, vamos, aleluia, destruir este templo, aleluia. Mas em três dias, ele vai ressuscitar. Louvado seja Deus. E diz a Bíblia Sagrada que Jesus Cristo, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então eu quero dizer para você que estar aqui nesta tarde, que a nossa esperança, Jesus Cristo, ele já ressuscitou. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós estávamos perdidos, aleluia. Se Jesus Cristo, aleluia, não tivesse dado a vida dele por mim e por você. Mas Jesus Cristo já foi e já pagou o preço pela minha vida e pela sua vida. Louvado seja Deus. E quem sabe agora, aleluia, quando mataram Jesus Cristo, aleluia. Quando Jesus Cristo, ele foi traído, aleluia. O inferno comemorou e disseram, acabamos com este evangelho, aleluia. Acabamos, aleluia, com o Deus dele. Louvado seja Deus. Eu quero dizer para você mais aqui, aleluia. É uma palavra profética da parte do Senhor. Louvado seja Deus. Eu quero dizer para você nesta tarde, aleluia. Estou pensando, aleluia, que vão lhe parar. Mas nesta tarde, Deus lhe trouxe aqui para dizer. Não vai lhe parar. Porque você foi estabelecido. Você foi estabelecida pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia. A igreja de Jesus Cristo, aleluia. Ela não foi estabelecida pelo sangue de A. A igreja de Jesus Cristo, ela não foi estabelecida pelo sangue de B. A igreja de Jesus, ela foi estabelecida pelo sangue de Jesus. E nunca, aleluia, vai conseguir parar esta igreja, aleluia. Porque foi Deus que chamou a igreja, aleluia. E diz a Bíblia que Jesus Cristo, ele ressuscitou ao terceiro dia. E quem sabe, aleluia, quando Jesus Cristo, aleluia, morreu. Quando mataram o nosso mestre, aleluia. Quem sabe o discípulo agora começou a se aperrear e dizer. E agora, aleluia, o que é que vai ser de nós? Louvado seja Deus. Mas Jesus Cristo, ele ressuscitou e aparece aos seus discípulos. E quando Jesus Cristo, ele aparece aos seus discípulos. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo disse ficar em Jerusalém. Até que do alto sejais investido de poder. Louvado seja Deus. E esta é outra promessa da Bíblia Sagrada que chama a minha atenção. Mas nesta tarde, aleluia. Deus, aleluia, ele colocou, aleluia, uma palavra no meu coração. E a palavra de Deus, aleluia, que Deus colocou no meu coração, está escrito, está registrado no livro de Lucas, do doutor Lucas, aleluia. No capítulo 1 e o versículo 5 e diante. A Bíblia Sagrada, aleluia, vai dizer que existiu um homem por nome de Zacarias, aleluia. No tempo de Herodes, herodes, aleluia, que reinava naquela época, aquele território da Judéia, Herodes reinava ali. Herodes, ele era governador naquela época. E diz a Bíblia Sagrada, aleluia, esta palavra, aleluia, inerrante. Esta palavra, infalível, acredito que Deus, aleluia, ele está falando com pessoas que estarão aqui nesta tarde. Louvado seja Deus. E Deus lhe trouxe aqui porque ele quer falar com você nesta tarde, aleluia. E diz a Bíblia Sagrada, aleluia, que Jesus Cristo, aleluia, ele ressuscitou e fez a promessa para a igreja. Aleluia. Eu quero pregar nesta tarde sobre uma promessa, aleluia, que foi feita, aleluia. E acreditamos e vemos na Bíblia Sagrada, que promessa que Jesus Cristo fez, que a olhar humano, aleluia, é impossível de acontecer. Mas a olhar de Deus, tudo se torna possível. Quem sabe nesta tarde, aleluia, você chegou aqui, aleluia, achando que não iria conseguir. Mas nesta tarde você está no lugar certo, porque Deus está dizendo para mim e para você aqui, que foi ele que lhe fez a promessa, aleluia. E quando Deus faz a promessa, aleluia, pode passar o ano, pode passar dois anos, mas a promessa de Deus, aleluia, ele vai cumprir na mim, na sua vida. E diz a Bíblia Sagrada, aleluia, que este homem, por nome de Zacarias, aleluia, existiu no tempo de Herodes, aleluia, este homem, aleluia, por nome de Zacarias. Louvado seja Deus. E diz a Bíblia Sagrada, aleluia, que Zacarias, aleluia, cumprindo o seu tempo, aleluia, ele exerceu o cargo de sacerdote, na presença do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E diz a Bíblia Sagrada, que Zacarias, aleluia, ele tinha outra mulher, tinha uma mulher, aleluia, por nome de Isabel, a qual era prima, aleluia, de Maria, que nasceu o nosso Mestre Jesus Cristo, aleluia. E diz a Bíblia Sagrada, aleluia, que ele e a sua mulher, Zacarias e Isabel, andavam irrepreensivelmente na presença do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Já quero dizer pra você, nesta tarde aqui, aleluia, que Deus, aleluia, ele nunca deixou e não deixa, aleluia, o servo dele, que é fiel a ele, aleluia, desamparado e nem desamparada. Eu quero dizer pra você, nesta tarde, aleluia, de estar aqui, que Deus vai honrar a minha e a sua fé. Quero dizer pra você, nesta tarde, que está aqui, que Deus, aleluia, só pelo fato de você chegar aqui nesta tarde, aleluia, deixar tudo, eu não sei, aleluia, mesmo você passando por prova e passando por luta, mas você disse, nesta tarde, eu vou adorar a Deus. E aleluia, pelo simples fato de você chegar aqui nesta tarde, aleluia, Deus está quebrando as barreiras nesta tarde, ao meu e ao seu favor, no nome de Jesus Cristo. E diz a Bíblia Sagrada, aleluia, que Zacarias, aleluia, ele exerceu o cargo perante o Senhor de sacerdote. E diz a Bíblia Sagrada que coube-lhe, aleluia, como de costume, naquela época, o sacerdote entrava dentro do templo, aleluia, enquanto o povo aguardava fora, louvara-se a Deus. O povo ficava aguardando fora o recado que Deus iria passar para o sacerdote. Nós vemos hoje, aleluia, que Deus, aleluia, ele usa criança, Deus usa jovem, aleluia, Deus usa homens, vasos e mulheres de Deus, aleluia, louvara-se a Deus. Mas Deus, aleluia, naquela época, quem estava na incumbência de Deus usar, era mais o sacerdote. E nesta época, aleluia, Zacarias, ele era, aleluia, o homem de Deus, aleluia, que andava temente e obediente na presença do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E diz a Bíblia Sagrada, aleluia, que certa feita, Zacarias, aleluia, ele entrou para o templo. Eu acredito que quando Zacarias, aleluia, ele entrou no templo, eu creio que Zacarias estava convicto, aleluia, de que Deus, aleluia, ia falar com ele para falar com o povo, aleluia. Mas acredito, aleluia, que Zacarias, aleluia, ele já tinha orado, aleluia, para que a mulher dele, aleluia, viesse dar um filho. Porque, aleluia, qual é a mulher? Aleluia, que não tem um sonho, aleluia, de um dia ter filhos ou filhas e realizar a sua família. Mas a Bíblia vai dizer que esta mulher, por nome de Isabel, a mulher de Zacarias, ela era estéreo, louvada seja Deus. Mas acredito, aleluia, que para Deus nada é impossível, aleluia. E Deus queria quebrar, aleluia, agora a estéreo, aleluia. Deus agora ia pegar, aleluia, ia fazer uma coisa, aleluia, que ao olhar humano era impossível, louvado seja Deus. Quem sabe, nesta tarde você chegou aqui, aleluia, você olha para a dificuldade que você, aleluia, está passando e dizendo, eu não vou conseguir, aleluia. Mas nesta tarde Deus está dizendo para mim, para você aqui, você vai conseguir sim, aleluia, porque foi Deus que lhe chamou, louvado seja Deus. E diz a Bíblia Sagrada, que quando Zacarias está no templo, a Bíblia vai dizer que o anjo Gabriel, ele aparece a Zacarias, aleluia. E quando Zacarias, aleluia, ele sente a presença do anjo, quando Zacarias vê que o anjo, aleluia, que naquele momento que iria falar com ele, era próprio anjo do Senhor, aleluia. Eu creio que Zacarias, aleluia, começou a se aperrear, aleluia, porque imagine comigo, a Bíblia disse que ele esturbou-se, aleluia. Imagine comigo, e você estiver orando, aleluia, e o anjo aparecer a mim e a você, qual será a minha e a sua reação? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Mas a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor, por nome de Gabriel, aparece a Zacarias, louvado seja Deus. Eu acredito que Zacarias não imaginava, aleluia, que Deus iria aparecer a ele ali, aleluia, e Deus iria prometer uma promessa a ele, louvado seja Deus. E diz a Bíblia que quando o anjo aparece Zacarias, diz só Zacarias, aleluia, não temas porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz o filho e lhe porás o nome de João. Quem sabe, nesta tarde você chegou aqui, aleluia, dizendo, eu vou para o culto do circo da oração, aleluia. Mas, aleluia, não sei se Deus vai falar comigo, aleluia, mas Deus está dizendo para mim e para você, através desta palavra, aleluia. Não temas porque a sua oração, ela está sendo ouvida, aleluia. E aquilo que está dando errado nesta tarde, Deus, aleluia, vai colocar por terra, aleluia, e vai dar vitória a mim e a você nesta tarde. Louvado seja Deus. E diz a Bíblia sagrada que quando Zacarias lhe recebe, aleluia, Aquilo do Senhor, através do anjo, que Deus usou o anjo para falar com Zacarias, aleluia. Mas Zacarias entrou no templo, aleluia, e o povo ficou esperando Zacarias fora, aleluia. Porque eu acredito que o povo dizia, Deus hoje vai falar conosco, através do seu sacerdote, que se chamava Zacarias. Louvado seja Deus. E diz a Bíblia sagrada, aleluia, que agora, aleluia, Zacarias, quando o anjo prometeu aquilo para ele, através do Senhor, Zacarias, ele achou aquilo muito de acontecer, louvado seja o nome de Cristo. E quando o anjo escuta aquilo, aleluia, de Zacarias, da própria boca de Zacarias, hoje disse, Zacarias, aleluia, Todavia tu vai ficar mudo, aleluia, porque tu duvidaste, aleluia, das promessas. Deus está dizendo para mim e para você, através deste texto da Bíblia sagrada, nesta tarde, aleluia, que você não pode duvidar das promessas do Senhor. Assim como Zacarias, aleluia, ele pagou o preço porque ele duvidou das promessas do Senhor, eu quero pregar nesta tarde e dizer para quem tem que estar aqui, aleluia, que está duvidando das promessas do Senhor. Deus lhe trouxe aqui para dizer que você não é para duvidar das promessas do Senhor, porque você pode pagar o preço, aleluia, se você duvidar das promessas do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Quem sabe, aleluia, Jesus Cristo lhe prometeu algo, aleluia, e até hoje, aleluia, passou anos, aleluia. E você não envia, aleluia, essa promessa se cumpria, aleluia. Mas eu quero dizer para você, quando Deus promete, aleluia, não é no meu tempo, é nem no seu tempo, é no tempo do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Então nesta tarde, aleluia, estou dizendo para mim e para você também desta palavra, aleluia. Não duvide das promessas do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. E diz a Bíblia Sagrada, aleluia, e o anjo disse, aleluia, Isabel, aleluia, vai dar a luz ao filho, aleluia. E o nome dele, aleluia, vai ser João, e ele será cheio, já desde o ventre de sua mãe, aleluia. E não beberá vinho, nem bebida forte, porque ele já vai ser cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, louvado seja Deus. Uma promessa que Deus fez a Zacarias, aleluia, que era impossível olhar o humano, aleluia. Mas para Deus nada é impossível, aleluia, diz a Bíblia Sagrada. No livro, aleluia, de Lucas, aleluia, de Evangelhados que chegou e escreveu Lucas, capítulo 1, versículo 37, diz, porque para Deus nada é impossível, aleluia. E diz a Bíblia Sagrada, aleluia, que João, aleluia, cresce, aleluia, debaixo da promessa de Jesus Cristo. João Batista, aleluia, ele vai crescer, aleluia, João Batista, ele veio com o propósito do céu, aleluia, de preparar o caminho para o Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. João Batista, ele veio pregando no deserto, e a palavra de João Batista não era outra. A palavra de João Batista não era, aleluia, para passar a mão, aleluia, por cima de nada. A palavra de João Batista é arrependei-vos, raça de víboras, porque é chegado o reino do céu, aleluia. E para pregar, aleluia, acredita, aleluia, que para pregar que nem João Batista naquela época, era preciso ter uma vida de intimidade com os céus. Era preciso ter uma vida de intimidade com o Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, aleluia. E João Batista, aleluia, filho, aleluia, de Zacarias com Isabel, aleluia, ele cresce e diz a Bíblia Sagrada que o povo, aleluia, vinha ter com João para ser batizado por ele no Rio Jordão. E quando João Batista, aleluia, ele batizava o povo naquela época no Rio Jordão, a Bíblia vai dizer, aleluia, que o povo iria ter com ele. Eu acredito que quando o povo era batizado por João Batista, aleluia, se o povo, aleluia, não falava com o irmão, se um estava sem falar com o outro irmão, acredito que a partir daquele momento, quando ele nascia de novo, aleluia, da água e do Espírito, aleluia, ele já começava, aleluia, a falar, aleluia, com o seu irmão. Deus, aleluia, falando com o crente que estará aqui, aleluia, nesta tarde, aleluia, se não haver união, aleluia, Deus não vai habitar dentro de você, aleluia. Porque Deus, aleluia, ele não habita, aleluia, onde há desunião, aleluia. Eu acredito que para acontecer, aleluia, aquele pentecoste naquela época, era preciso que os irmãos estivessem em união. Porque onde não há união, Deus também, ele não trabalha. Onde há discórdia, aleluia, Deus, ele não trabalha, aleluia. Mas acredito, aleluia, que aqui tem crente, aleluia, que é unido para realizar na minha e na sua vida. Eu e você pedo uma coisa, mas Deus tem o melhor para a minha e para a sua vida. E Deus lhe trouxe aqui, aleluia, para dizer através desta palavra, aleluia, que Deus nesta tarde, aleluia, ele está lhe surpreendendo. Deus nesta tarde, ele lhe trouxe aqui simplesmente, aleluia, para tratar com a sua vida, aleluia. E diz a Bíblia Sagrada, aleluia, que João Batista, ele batiza a Jesus Cristo, aleluia. E diz a Bíblia que o povo, aleluia, ele ia ser batizado por João Batista no Jordão. Mas a Bíblia vai dizer, eu acredito que João Batista, aleluia, já ganhou muitas almas para Jesus Cristo. Porque João Batista veio para preparar o caminho. E diz a Bíblia Sagrada, aleluia, já terminando, aleluia. Que certa ocasião, aleluia, Jesus Cristo, é João Batista, Ele chega em uma festa, aleluia, que estava sendo comemorado, aleluia, o aniversário de um homem por nome, aleluia, de Herodes Antipas, o filho do Herodes. E segundo alguns historiadores, ele vai dizer que quando Herodes, aleluia, o grande reconstruiu do tempo, aleluia, ele morre, aleluia, os historiadores vão dizer que o reinado dele foi dividido entre seus três filhos, sendo que Herodes Antipas, Filipe, aleluia, e Arquelão. E diz a Bíblia Sagrada que Herodes Antipas, aleluia, ele trai, aleluia, pega a mulher e fica com a mulher de seu irmão, Filipe. Diz a Bíblia Sagrada, aleluia, que agora ele havia agido mal ao casar com a irmã, com a mulher do irmão dele, aleluia. Diz a Bíblia Sagrada, aleluia, que agora, que quando João Batista chegou naquela festa, naquela celebração do aniversário de Herodes Antipas, que Herodias, a qual traiu Filipe para ficar com Herodes Antipas, o filho do Herodes, aleluia, que ela estava fazendo a festa, que ele estava completando o ano. A Bíblia vai dizer que agora João Batista disse, aleluia, que ele havia agido mal ao casar com a mulher do seu irmão, aleluia. Diz a Bíblia Sagrada que quando Herodias, aleluia, escuta aquilo, aleluia, ela ficou com rancor, e a todo tempo ela queria matar a João Batista, porque João Batista, ele falou a verdade, aleluia. Diz a Bíblia Sagrada que Salomé, ela era, aleluia, filha, aleluia, apresentou uma dança, aleluia, apresentou uma dança naqueles que estavam reunidos, aleluia, comemorando o aniversário de Herodes Antipas. A Bíblia vai dizer que Salomé, ela apresentou uma dança impressionante, aleluia, que chamou a atenção de todos naquela época que estava ali. E diz a Bíblia Sagrada que a ela chamar a atenção, ela também chamou a atenção de Herodes Antipas. E quando Herodes Antipas, aleluia, Salomé chamou a atenção dele, aleluia, ele vai dizer, pede tudo o que tu quer, até a metade do meu reino, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Diz a Bíblia Sagrada que agora, aleluia, Herodes Antipas, aleluia, eu acredito que Herodes Antipas começou a temer. E diz a Bíblia Sagrada, aleluia, que agora Salomé, ela vai até sua mãe para pedir conselho, aleluia, o que é que ela tinha que pedir. E a mãe dela disse, filha, peça a cabeça de João Batista sobre um prato, louvado seja Deus. Eu acredito que a igreja de Jesus Cristo, aleluia, em pleno século XXI, a igreja de Jesus Cristo está sofrendo, aleluia, afronta, a igreja está vivendo tempos de afronta. Mas eu acredito que com a igreja de Jesus Cristo, ninguém vai conseguir parar. Eu quero dizer nesta tarde para você, aleluia, que estar aqui, aleluia, que Jesus Cristo já fez a promessa que as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha e contra a sua vida. A porta do inferno pode prevalecer com quem for, mas com a igreja de Jesus Cristo, ela não vai prevalecer. E diz a Bíblia Sagrada que João Batista, agora, aleluia, ele é morto, e colocado, pegaram a sua cabeça e colocaram sobre um prato, aleluia. Mas João Batista, ele não mudou, aleluia, a sua pregação. Eu quero dizer para você, aleluia, através desta palavra, aleluia, você que está aqui nesta tarde, aleluia, quer dizer que aquilo que Deus, aleluia, colocar em seu coração, faça, porque se Deus mandar você fazer, aleluia, Deus vai se responsabilizar. Aleluia, diz a Bíblia Sagrada, aleluia, que João Batista, aleluia, foi morto, aleluia. Quem sabe agora, pensaram, aleluia, que acabaram com João Batista. Mas João Batista já havia preparado o caminho que foi para Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que está aqui nesta tarde, aleluia, que em meio a muitas pessoas, Deus me chamou e lhe chamou, aleluia. E Deus ainda vai usar a minha, você. Há pessoas que necessitam, aleluia, de ouvir a minha e a sua pregação nesta palavra. Há pessoas que ainda, aleluia, necessitam de ouvir o meu e o seu testemunho. Então eu quero dizer para você aqui nesta tarde, aleluia, que Deus está vendo a minha, aleluia, a sua vida. Deus está acompanhando a sua história. Eu acredito que Deus é uma espécie de levantar na vida de crente fiel. Eu acredito que tem crente aqui, aleluia, que está duvidando das promessas do Senhor Jesus Cristo. Mas nesta tarde eu quero dizer para você, não duvide das promessas do Senhor, porque você pode pagar o preço, aleluia. Mas João Batista, aleluia, a Bíblia vai dizer que ele é morto, aleluia, agora. É um decreto, deram um decreto, aleluia, Herói de Antipas mandou degolar a cabeça de João Batista, aleluia. Mas João Batista não temeu, aleluia. Então eu quero dizer para você nesta tarde, não temas, porque Deus está acompanhando a minha e a sua história. E nesta tarde, aleluia, quem entendeu a palavra do Senhor aqui nesta tarde, aleluia. Senhor, nesta tarde, eu já quero ser grato a Deus, aleluia. Agradeço, aleluia, pelo convite. Louvão a Deus pela vida da nossa irmã Ana. E que Deus abençoe a todos nesta tarde, amém. Louvão ao Senhor com as palmas, no nome de Jesus. Louvão ao Senhor.